Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o ECNPJ e o ECPF e as implicações que isso tem na área ambiental, como é que se opera isso na área ambiental, qual a real necessidade. Você está comigo no meu canal, eu me chamo Rosely Ewald, sou engenheira química, advogada e atuo na área ambiental há mais de 20 anos. Pessoal, sempre se tem uma dúvida, né? E a que eu mais recebo, as perguntas que eu mais recebo ultimamente, é a real necessidade do ECPF para operações na área ambiental. Bom, vamos lá, vamos começar entendendo a função de tudo isso. O ECPF ou o ECNPJ são documentos digitais, onde você consegue assinar um documento, representar uma empresa sem você sair de casa, simplesmente por um arquivo digital. Existem duas formas, tá? Isso é importante você saber. Você pode ter a forma A1, as duas formas de mídia. Você pode ter o seu ECPF e o seu ECNPJ pela forma A1, que é um arquivo que é instalado no computador. Esse arquivo, ele pode ser instalado em diferentes computadores, para que mais pessoas tenham acesso, ok? Então, grandes empresas, geralmente que precisam para a emissão de documentos, emissão de notas, elas acabam utilizando. E tem o A3. O A1, ele tem validade de um ano, no máximo, o arquivo. O A3, ele tem validade de um até três anos. E o A3 é uma mídia que você pode levar com você. Ou é um cartão, um chip, ou um token, que é uma coisa bem simples. Deixa eu ver se eu acho o meu aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Que é uma coisa bem simples. Você coloca no seu computador, ele vai te pedir uma senha, você vai digitar a senha que você tem já homologada, e ele vai reconhecer, ou seja, é tudo criptografado. Então, a sua senha dá acesso à abertura da mídia, e você consegue fazer o que você precisa. Você consegue assinar documentos, você consegue consultar documentos. Ele tem a mesma validade, tanto o A1 quanto o A2, numa assinatura, ele tem validade de uma assinatura que você vai no cartório reconhecer, que você tem ideia. Então, é uma ferramenta econômica, né? Porque, olha só, você não precisa se deslocar até o cartório, você não precisa pagar tudo isso. Ela é prática, você consegue fazer sem sair de casa, você consegue resolver um monte de coisas. Eu lembro quando eu vendi a minha consultoria, dois anos, quase dois anos atrás, eu fiz toda a transferência de dentro da minha casa. Tudo que eu precisava fazer, eu fiz com o meu e-CPF de dentro de casa. O arquivo veio pronto, eu acessei, botei a senha, que tem um cruzamento de senha que você recebe, quando são documentos públicos, né? Você pode optar se você quer receber no celular, ou se você quer receber no seu e-mail. E, de uma forma muito rápida, em dez minutos eu resolvi tudo. E olha que tinha um monte de coisa para assinar, não era só contrato social, não era só isso. Bom, é uma ferramenta prática que te ajuda muito no dia a dia. Só que nós temos impacto disso aonde? E alguns documentos na área ambiental também, tá? Por exemplo, cadastro técnico federal. Para você acessar o cadastro técnico federal no IBAMA, você tem um login, que é o CNPJ do empreendimento, ou o CPF da pessoa, quando é pessoa física, e a senha. E você acessa, com essas duas informações, você tem acesso ao conteúdo do cadastro técnico daquela pessoa física ou pessoa jurídica, ok? Você pode fazer isso também pelo e-CPF ou pelo e-CNPJ. No caso de uma empresa, que é CNPJ, você vai acessar com o e-CNPJ dela. Então, existe essa opção até dentro do próprio sistema. Você entra lá com o CNPJ da empresa, ou o CPF, né? Ou o seu CPF, se for um cadastro de pessoa física. Coloca a senha, na primeira aba que vai abrir, você entra ali e já existe a opção, assinatura digital. O acesso digital. Você dá um ok e você vai habilitar. Só tem um detalhe bem importante nisso. Você só consegue acessar, depois disso, com o e-CNPJ, respectivamente. Se for empresa, e-CNPJ. Se for pessoa física, e-CNPJ. Rosélia, eu consigo acessar o CNPJ, o cadastro técnico federal da minha empresa, com o meu e-CPF? Não. Você só consegue acessar o cadastro técnico federal da sua empresa com o e-CNPJ da empresa, ok? Então, presta atenção nessa regra. Agora, se você tem um cadastro AIDA de pessoa física, por exemplo, você pode, sim, acessar o cadastro dessa pessoa física com o e-CPF. Mas, o número do documento, ele tem que estar de acordo com o número do cadastro. Então, você tem que ter um e-CPF, de acordo com o CPF do cadastro. Você tem que ter um e-CNPJ, de acordo com o CNPJ do cadastro, ok? Bom, muitas empresas acabam fazendo isso. Você já deve ter passado por essa situação em algum cliente. O grande problema que a gente tem, quando as empresas usam o e-CNPJ para acesso no cadastro técnico federal, é que, geralmente, elas usam o arquivo, a mídia A1, que é o arquivo. E ele está no computador, ele não está com você. Então, muitas vezes, você precisa acessar na empresa, lá no seu cliente, ou num computador específico, porque é onde tem o arquivo, certo? Depois que se faz essa opção de usar o e-CPF, ou o e-CNPJ, para acessar o cadastro técnico federal, você só vai conseguir tirar essa opção no momento que você entrar com o e-CPF, ou o e-CNPJ, respectivamente, né? Entrar dentro do sistema, ir lá na aba de acesso digital, assinatura digital, e escrever que você quer interromper isso, que você não quer mais. Aí você consegue acessar no modelo antigo, que seria colocar o CNPJ, ou o CPF, e a senha, ok? Você não consegue mudar isso. Depois que você habilita para ser digital, você tem que entrar lá dentro e desabilitar, senão você não consegue acessar mais. Esse é o inconveniente, tá? Porque, às vezes, as empresas acabam fazendo. Quem trabalha com consultoria sabe que é complicado, muitas vezes você precisa lançar um RAP, você vai demorar um tempão, você quer fazer isso num horário, sei lá, final de tarde, de noite, final de semana, quando o site do IBAMA está mais tranquilo, e você não pode, você tem que fazer durante o horário comercial, porque aquela empresa trabalha naquele horário. Então, a gente sabe, principalmente administrativo, porque isso geralmente fica nos computadores do administrativo. Então, a gente sabe o quão chato isso é. Mas, quando eu trabalhava com consultoria, que eu tinha esse problema, o que eu fazia? Eu pedia para o cliente desabilitar. Eu ensinava ele por telefone mesmo. Ele dizia, ó, acessa lá. Ele acessava, dizia, ó, vai lá em Tauaba, e clica em tal lugar. Aí, ele fazia isso. Ele dizia, olha, a hora que eu liberar, eu te aviso, tu vai lá e habilita de novo. E eu acabava gerando, fazendo tudo o que eu precisava, depois eu ligava para ele e disse, vamos habilitar? E ele entrava lá com o login e a senha, e daí ele habilitava para assinatura digital. Ok? Bom, um outro lugar que você precisa muito dessa questão de ECPF e ECNPJ, dentro ainda do Cadastro Técnico Federal, dentro do sistema do IBAMA, é para emissão de DOF. Para emitir DOF, você precisa se identificar, precisa saber quem é que está fazendo isso. Então, é necessário essa certificação digital. Você não consegue emitir uma DOF, trafegar dentro de um sistema de DOF, se você não for identificado. Isso é uma questão de segurança, até para não se burlar o sistema, porque muitas vezes o sistema é burlado. Alguém entra lá, coloca a informação que bem entende, vai embora e ninguém fica sabendo o que aconteceu. Então, a partir do momento que existe a necessidade de um ECPF e de um ECNPJ, essa pessoa está identificada. Ah, Roseli, mas eu tenho ECPF e eu empresto o meu ECPF. Bom, quando eu trabalhava na consultoria, quando eu tinha consultoria, eu usava o meu ECPF para tudo, e muitas vezes as meninas trabalhavam comigo, elas precisavam fazer alguma coisa, que eu não estava, e elas acabavam usando o meu ECPF e faziam no meu nome. Só que, informação importante, extremamente relevante aqui, tá? Tinha uma relação de confiança minha com elas, enorme, existe até hoje. Elas tinham acesso a todas as minhas senhas. Então, ou seja, eu não me preocupava com isso, porque eu tinha uma relação de confiança e não tinha nada que desabonasse elas. Mas, mas, tenha em mente que é um dispositivo, né? Um dispositivo digital que a pessoa que tem, ela pode fazer qualquer coisa no seu nome. Se você entrega o seu ECPF para uma pessoa com a sua senha, ela pode fazer qualquer coisa. Então, essa relação de confiança, ela é muito, muito, muito importante. Por isso que eu sempre digo para os clientes, não emprestem. Ah, eu preciso. Faz um, ah, o funcionário precisa porque ele vai emitir DOF. Faz para ele. Não empresta. Por quê? Porque o risco é muito grande de no futuro você se incomodar com isso. A menos que você tenha, como eu, graças a Deus, tinha e tenho até hoje, uma relação de confiança muito grande. Você sabe que você pode confiar naquelas pessoas. Ok? Bom, saindo um pouquinho do Cadastro Técnico Federal, nós vamos para a Polícia Federal. Na Polícia Federal, você também, eu estou trazendo exemplos aqui, tá, gente? Eu estou trazendo exemplos de pontos que usam, já usam o ECPF, esse NPJ para fazer essas movimentações, tá? Eu não vou trazer todos os órgãos do mundo porque não tem tempo para isso, né? A gente está fazendo um vídeo curto aqui, eu não quero ficar tomando muito seu tempo. Mas eu estou trazendo exemplos para você entender como é que funciona, você que não conhece isso, para ter uma lógica dentro da sua cabeça. Uma outra questão, um outro lugar que se usa bastante e é extremamente necessário, assim como a emissão de DOF, você não faz nada lá dentro sem uma assinatura digital, é a Polícia Federal nos produtos químicos controlados. Então, nos produtos químicos controlados, você precisa, né, tanto do ECPF, da pessoa que vai operar, como o ECNPJ, do empreendimento. Então, você vai fazer um registro, um primeiro registro de uma pessoa, de uma pessoa jurídica para utilização, uma movimentação, compra, venda, ou o que for, transporte, de produtos controlados junto à Polícia Federal, você só consegue acessar o Simprock 2 se você tiver assinatura digital. E você precisa da assinatura digital do representante legal da empresa, alguém que esteja no contrato social, que assine pela empresa. Essa pessoa, ela vai acessar o sistema da Polícia Federal com o ECPF dela, ela vai colocar os dados dela, e-mail, CPF, nome, vai fazer um cadastro inicial. De posse desse cadastro inicial, e de posse do ECNPJ da empresa, ela vai fazer o acesso da empresa, o primeiro acesso da empresa. Quando ela faz o primeiro acesso da empresa, que ela coloca os dados e confirma, o sistema vai até a Receita Federal e vai confirmar se aquela pessoa que está entrando com aqueles dados, ela é representante legal daquele empreendimento. Se ela não é representante legal daquele empreendimento, se ela não responde, não tem procuração, não tem nada, no contrato social ela não consta como administrador, como nada, ela não vai conseguir fazer esse cadastro. Entendeu? E daí sim, gera esse cadastro, esse cadastro dentro do sistema, e aí a empresa está cadastrada, você vai poder emitir o seu primeiro CRC e CLF, o seu documento que você precisa, ok? Porém, não precisa, depois que é feito esse cadastro inicial da empresa, a empresa, ela pode habilitar, quando eu digo a empresa, o ECNPJ da empresa, ela pode habilitar outras pessoas a fazerem isso. Então, vamos lá, nós temos a empresa do Tio Patinhas, onde o Tio Patinhas é o representante legal, ok? O Tio Patinhas vai fazer o cadastro mínimo dele, feito o cadastro mínimo, ele vai fazer o cadastro da empresa dele, ele fez o cadastro mínimo dele com o ECPF dele, ele vai fazer o cadastro mínimo da empresa com o ECNPJ da empresa, se confirmou, se confirmou, a empresa existe dentro do sistema da Polícia Federal. Então, ele pode habilitar uma outra pessoa ou ele pode fazer os trâmites necessários lá dentro, lógico que ele não vai fazer, ele vai habilitar uma pessoa. Vamos supor que o Tio Patinhas me contratou e o Tio Patinhas vai me habilitar para isso. Então, ele vai habilitar o meu CPF e a partir do momento que ele habilita o meu CPF dentro do sistema da Polícia Federal para a empresa dele, eu posso operar o programa dentro da empresa dele, ok? Para ele, eu vou poder operar o programa. Só que para eu acessar o programa e operar, eu preciso ter o meu cadastro mínimo dentro da Polícia Federal e para eu fazer o meu cadastro mínimo, eu preciso ter o meu ECPF. E sempre que eu for operar o sistema dentro da Polícia Federal, eu preciso ter o meu ECPF. Tem, inclusive, um ponto dentro do sistema de consulta de mapas que você consegue ver até quem fez aquele documento, porque vai aparecer o nome da pessoa, né? Você entrou com o seu ECPF, tem o seu nome gravado, vai aparecer o nome da pessoa que fez aquele trâmite, ok? Então, é muito importante porque você não faz nada, 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 nada dentro da Polícia Federal sem o seu ECPF, sem o ECPF de alguém. Roseli, posso usar o ECPF do Tio Patinhas? Se ele te emprestar, pode. Mas, geralmente, se pede que a pessoa que vai habilitada tenha o ECPF dela. se você vai usar o CPF do Tio Patinhas, ele não precisa te habilitar, porque você não vai nunca acessar com o seu ECPF, você vai acessar sempre com o ECPF dele, então ele não precisa nem te habilitar, entendeu? Eu, particularmente, não acho seguro, eu acho que cada um tem que operar todos esses sistemas com o seu próprio documento. Por quê? Porque existe toda uma responsabilidade de quem fez, de quem não fez, existe toda uma solidariedade em relação ao compartilhamento de informações que eu entendo que há muitos riscos nessa história toda. Então, eu sempre optei por fazer desta forma, mas eu sei que tem empresas que, às vezes, ah, não, mas eu não vou investir num outro ECPF e acaba fazendo tudo no seu próprio opções, gente, escolhas, tá? Mas, oriento vocês dentro do possível que vocês sempre escolham poder trabalhar com o ECPF de vocês individualmente. Em relação a custo, não é uma mídia cara, tá? Eu vou renovar o meu agora, em setembro, mas a última vez que eu renovei era 200 reais para três anos. Não é uma mídia cara, tá? Você, sempre que você vai renovar, você leva o token antigo, então é só atualizado, né? Isso é importante também, você não paga a mídia, você paga a sua renovação. Quando você vai fazer o primeiro, você paga um pouquinho mais, porque você tem que pagar a mídia que você está utilizando também, ok? Como eu comentei no início, o arquivo, ele, o A1, ele tem validade de um ano, ao passo que o cartão e o token tem validade de um A3, você escolhe. Quanto maior a validade dele, menor o valor, né? Proporcionalmente. A gente sabe que funciona assim, tudo é proporcional. Tem muitos sistemas hoje que a gente, por exemplo, dentro do sistema, para quem, no meu caso, que também sou advogado, é dentro do sistema da OAB, dentro do sistema dos tribunais, a gente pode ter um login, uma senha para acessar, mas a gente pode acessar tudo também com o SNPJ, com o ECPF. O que eu acho de uma praticidade incrível, porque você não precisa ficar se preocupando com isso, né? Você tem a senha, a senha que você sabe qual é, a partir do momento que você entra no sistema, que você coloca a senha, dentro do plug, você coloca a senha, o sistema vai fazer o quê? Ele vai comparar aquela senha que você colocou com uma outra senha que já está dentro da mídia, e vai verificar se realmente aquilo ali se completa. São senhas diferentes, mas elas têm que se completarem, está gravado, né? este encontro de senhas, vamos dizer assim, para que tudo possa acontecer. Então, além da velocidade, você tem a economia, na questão de autenticar documentos, você tem a praticidade em relação a mandar um documento para um lugar, ter que assinar virtualmente, às vezes você está viajando, já aconteceu comigo, de estar viajando, precisa assinar um documento, precisa assinar um documento, o que você faz? Você vai, encontra um computador, acessa o documento ali, vem no celular, dependendo do órgão que está te mandando, vem no celular a confirmação, você confirma a assinatura e está tudo certo. Então, é prático, rápido, econômico, e a tendência, né, que se tem, é que todos os documentos, eles vão seguindo nesta linha, né? Você conseguir centralizar tudo dessa forma. Para quem é pessoa física, você consegue fazer declaração de imposto de renda, você consegue acessar uma série de documentos seus, a partir do seu, do seu assinador digital, ok? Espero ter esclarecido isso. Existem outros órgãos, a gente já tem, até próprios órgãos ambientais, né, que já pedem documentos assinados neste formato, que você submeta documentos online assinados neste formato. Eu sei que a gente também tem o golf.br, que ajuda muito, né? O golf.br é um, é um processo que ajuda bastante, mas, ainda tem algumas coisas que no golf.br a gente não consegue fazer com tanta agilidade, como a gente consegue fazer com o, com a assinatura digital, pelo, pelas mídias. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Um último detalhe, que eu acho que é extremamente relevante. No sistema da Polícia Federal, além do token, você também precisa ter uma assinatura digital no golf.br. Então, você tem uma dupla, uma dupla conferência para você conseguir acessar o sistema, tá bom? Então, ah, se eu tenho só, porque também existe este, esta lenda urbana, né, com o meu brinco. Ah, eu só tenho, eu não preciso ter, porque eu tenho assinatura no, no golf.br. Não, você precisa ter as duas coisas. Se você não tiver as duas coisas, você não consegue acessar o sistema da Polícia Federal hoje. Pode ser que isso mude no futuro, mas hoje ele é assim, ok? E se tratando em cadastro técnico federal, você consegue movimentar as filiais pelo SNPJ da matriz, também. Existe uma regrinha, dá para fazer isso? Dá. Ok, pessoal? Fico por aqui, qualquer coisa a gente vai conversando pelas redes sociais, tá bom? Um beijo bem grande, obrigado pelo carinho de sempre. Tchau, tchau. Tchau.